Uma população indígena que já era mais nova do que aqueles antigos que chegaram aqui. Os índios dessa região não eram diferentes dos outros. Viviam livres em vastos territórios, moravam onde paravam, comiam o que achavam e trabalhavam com ferramentas improvisadas. Eles eram índios caçadores que chegaram aqui, gostaram da região e ficaram nessa região, especialmente nessa faixa de Monteiro para o Teixeira. Os cariris já eram uma nação e com o passar dos anos criaram raízes sertão afora. À medida que as populações indígenas foram crescendo, elas foram se espalhando e findou uma população própria se instalando aqui. Foram sucurus, também chamado de tarairius, tem vários nomes. Eles pertenciam à nação caririca, era uma nação grande. Terra em abundância, comida farta, tempos de paz e amor. A vida indígena em nossa região deveria ser assim, só que não. Do jeito que hoje existe guerra, na época dos índios existia muita guerra também. Existiam também muitas mortes, muitos assassinatos. Não eram tão pacíficos e bons como a gente pensa que os índios eram. As batalhas não eram constantes. Os índios evitavam invadir o território do outro. Agora, se se tratava de questão de honra, os conflitos eram inevitáveis. O índio da tribo sucuru começou a namorar com uma moça da tribo dos cariris. E o pai da moça não queria o namoro, muito menos o casamento. Porque as tribos tinham certo grau de inimizade, uma com a outra. E uma certa feita, o índio da tribo sucuru roubou a moça da tribo cariri. Roubou a moça e o pai dela tinha saído para caçar, em lugar distante. Quando chegou, procurou, ela não estava. A mãe disse que ela tinha fugido com o namorado. Ele juntou os guerreiros da tribo e saiu à procura da filha, seguindo pelo rastro. Sem perder tempo, o pai revoltado inicia uma caçada implacável, destinado a trazer sua filha a qualquer custo. A fúria do cacique aumentou ainda mais quando descobriu que o pretendente de sua filha era da tribo inimiga. Passou por essa região de Sumé, passou pela região de Boi Velho, que hoje é Ouro Velho, e seguiu o rastro para o lado do Teixeira. Aí já descobriu, então, que se tratava de um sucuru e ele já sabia onde encontrá-lo. E foi à procura dele e o encontrou onde é o açude de Poços, no Teixeira. E lá houve um grande confronto entre as duas tribos, a Cariri e a Sucuru. Os guerreiros das duas tribos se encontraram e houve uma guerra, que durou três dias, e os sucurus perderam a batalha. Antes de iniciar a batalha, o cacique havia mandado o mensageiro chamar a filha. Ela se recusou a voltar com o pai. O jovem também se mostrou indisposto a devolver à jovem. A batalha foi travada. A tribo do jovem levou a pior. O que mais impressiona é mesmo o final da história. O pai da moça pegou o rapaz, que era o raptor, e pegou a sua filha, amarrou os dois em biras de caruá, botou em cima de uma pedra, mandou colher madeira seca, botou em cima e botou fogo nos dois vivos, em cima da pedra. Enquanto as vítimas se contorciam, ninguém fazia nada. O respeito aos pais fazia parte do código de ética da tribo. Durante muito tempo, ficou a marca da gordura dos corpos, do contorno dos corpos, em cima dessa pedra, lá no Teixeira. Depois construíram o açude de poços e cobriu esse vestígio arqueológico. Os indígenas habitaram por muito tempo nessa região. Mas eles eram povos nômades, não tinham terra fixa para morar. Mesmo assim, eram donos de vastos territórios. Mas algo muito distante acontecia. E a partir deste ponto, que o índio começa a conviver com seu maior predador. A colonização aconteceu aqui nessa região a partir de 1690. Antes de 1690, essa região era completamente desabitada por o que se chama de brancos. Era habitada somente por índios da etnia dos cariris. A produção da cana-de-açúcar era um negócio promissor para Portugal. Só que começaram a criar gado no litoral, atrapalhando esse negócio promissor. É a partir deste momento que os aventureiros colonizadores embarcam o sertão adentro. Para não atrapalhar o fabrico do açúcar, foi proibido criar gado no litoral. Então, os criadores de gado começaram a penetrar nos sertões do Nordeste, à procura de terres desocupadas para criar gado. Quando chegavam no lugar que eles achavam interessante, eles fundavam o que se chamava curral de gado. Os colonos sempre saíam por dentro de algum rio vazio. Isso para facilitar a locomoção. A mata era bem fechada. E se caso tentassem penetrar nela, isso poderia custar a própria vida. Ali eles começavam um curral de gado, e que depois se transformava numa vila, e findava-se transformando numa cidade, daí muitas das nossas cidades serem à beira de rios, como Sumé, que é à beira do rio Sucurus, Monteiro, à beira do rio Paraíba, Prata, que é à beira do riacho da Prata, e assim por diante. Cada cidade dessa é sempre junto de um rio. Os índios que já estavam aqui, não aceitaram simplesmente sair. Com razão, esse imenso território era habitado por eles. Além do mais, o branco já era considerado inimigo por ser um desconhecido. Os colonizadores não sabiam o que iam encontrar sertão adentro. Por isso, vinham munidos de armas, e atiravam em quem os atacassem. A flecha era inferior à espingarda. Então ele chegava atirando nos índios, e dominava, enxotava das terras, e eram donos e acabou-se. Devido ao maior poder, e o impressionante tiro de mosquete, os índios não tinham muitas opções. Haviam se entregado a uma mistura de medo e encanto. Uma parte logo no começo fugiu, uma parte logo foi morta a tiro de mosquete. Foram mortos mesmo, mas nas lutas, os fazendeiros tentando enxotá-los, matavam muitos deles. Outros fugiram para regiões distantes. Os fazendeiros não tinham nenhum interesse nos indígenas por diversos fatores. Os índios eram bravos, atacavam, não falavam a mesma língua, e não estavam dispostos a trabalhar para o homem branco. Os índios eram tidos como preguiçosos, que não queriam trabalhar, que eram traiçoeiros, que eram perigosos. Os fazendeiros achavam o índio um atrapalhador dos seus negócios, porque o índio não se adaptava a ser vaqueiro. Não conseguia transformar o índio num vaqueiro. Então ele atrapalhava os negócios porque eles começavam a guerrear, sem querer desocupar as terras para o branco criar. Como perderam suas terras, foram empobrecendo cada vez mais, e foram se aproximando do branco, e se juntando com o branco, e casando com o branco. E as populações foram diminuindo, 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 até se extinguirem por completo. Com o passar do tempo, os índios do Cariri se sentiram literalmente encurralados pelos corraleiros. Para eles, só restavam se adaptar e se esconder por trás dessa nova e fascinante espécie de homem. Um dos motivos para essa aproximação foi a falta do gênero feminino no sertão. O cenário era de constantes conflitos, e as moças portuguesas não tinham muito interesse em residir em um ambiente onde a recepção era tão calorosa. Como não vinham moças portuguesas para cá, porque não era uma região que fosse propícia para as mulheres entrarem por causa da agressividade, eles tinham que casar, então eles procuravam as índias para casar, e pegavam as índias lá dentro de cachorro. Para andar na região, eles geralmente buscavam um índio manso, que era um índio já civilizado, para mostrar a região, para mostrar lugares onde tinha água, lugares bons para fundar a fazenda. Então, o índio manso, como se chamava, guiava esses brancos até eles montarem a fazenda, e quando montavam a fazenda, eles expulsavam os índios, porque eles não queriam o índio na fazenda, que o índio atrapalhava o negócio deles. Então, o próprio índio que trouxe o branco foi vítima da colonização do branco. As índios eram adestradas por homens brancos. Aprendiam a falar a língua portuguesa, aprendiam novos costumes. Somente assim, casavam. E foi assim durante muito tempo. E diante dessa mistura de conflitos, é que deu origem ao que nós somos hoje. Rapidamente, os índios aprenderam a língua portuguesa. Por que os índios aprenderam a língua portuguesa? Porque aqueles índios que, de qualquer forma, se juntaram, se encostaram nas fazendas, eles procuravam falar a língua portuguesa o mais rápido possível, para esconder que eram índios. Foi assim que se extinguiu uma espécie primitiva. Os fazendeiros queimavam as aldeias. Matavam os índios. Matavam seus filhos. Na briga por terras, permaneceu o mais forte. Dos índios carerizeiros, restaram apenas sinais confusos gravados em pedras. Alguns raros costumes medicinais, baseados em plantas e raízes. Topônimos em placas às margens de rodovias. E o mais importante, sinais de todos. As gravuras estampadas no rosto de sua descendência. Que, em sua maioria, nem imaginam quem sejam seus antepassados. Em favor dos índios, ninguém levantou a mão. Não foi levado em conta seus costumes. Ninguém quis saber sobre civilizações passadas. Você não vê mais remanescentes de tribos indígenas aqui, nessa região do Cariri. A igreja, que seria a instituição própria para defender, não defendia. Porque até os padres, na época, ajudavam os fazendeiros a enxotar os índios e a persegui-los e a atirar contra eles. Porque os padres também. E a igreja era dono de propriedades de terra. E também os padres, a igreja, quando fazia a catequese dos índios e que os ajuntava em determinada aldeia, também os escravizava. Eles ficavam trabalhando para aquela fazenda, os índios. Quer dizer, eles não tinham realmente proteção de ninguém. Pelo fato dos índios não serem batizados, pelo fato dos índios não seguirem a religião, não terem religião exótica, diferente, própria. Não eram cristãos, não eram católicos. Então, eles eram considerados animais. Eram considerados animais. E isso é uma coisa terrível para os índios, porque matava-se índio como se matava qualquer animal. A humanidade vive em constante movimento. O círculo da vida se renova a cada era. Uma civilização vai, outra vem. E assim vivemos em uma constante roda da vida, cujo seu final está fora da compreensão humana. No Cariri não era diferente. Os índios foram obrigados a deixar para trás uma localidade que poderiam criar raízes e conviver em harmonia com o colonizador branco. Talvez essa história seria um pouco diferente. Teríamos uma testemunha da árvore genealógica dos primitivos que deixaram suas marcas de sua passagem. Ele poderia nos contar mais, sobre seus costumes e métodos primitivos de vida. Talvez saberíamos mais sobre de como lidar com os períodos de estiagem, de como produzir em uma terra fértil, porém com períodos desolados. Todos os seus vestígios foram levados com eles em leito de morte. E essas são dúvidas que levaremos conosco em nossos leitos também. Rastros e vestígios indígenas estão se apagando com o tempo. A cultura desse povo foi totalmente decepada dos sertões. Alguns traços familiares de descendentes dessa civilização permanecem discretamente na face de um novo índio confuso, que nem mesmo ele sabe de onde vem. Da mesma forma que costumes e rastros indígenas desapareceram no sertão, a história vem se repetindo com os portugueses. Alguns rastros já foram aniquilados quase por completo. Outros permanecem. Só não se sabe até quando. A construção mais permanente dos portugueses nas fazendas aqui da região são as casas de Itaipa, que as últimas estão desaparecendo. Essas moradas eram provisórias. A pretensão dos curraleiros eram outras. Os fazendeiros estavam construindo aquilo ali para quando enricar, a pretensão deles era ir embora para Portugal, voltar para a terrinha deles. Mas eles se demoravam aqui, findavam ganhando muito dinheiro, ficando muito ricos, fazendeiros muito grandes, com uma quantidade muito grande de gado, com uma quantidade muito grande de terra. E começavam a nascer seus familiares aqui, seus netos. Aqui começavam a enterrar seus mortos, seus pais, seus avós. E findaram-se apegando à terra e não voltando mais para Portugal. E essa provisoriedade da casa de Itaipa ficou até hoje nos centros urbanos, que eram antigas fazendas. Todos os centros urbanos, todas as cidades dessas regiões eram fazendas primitivas. Restam as casas grandes, as casas bonitas, com fachadas lindíssimas. Fazenda São Paulo A fazenda mais velha da região. Aqui, adormeceu muitas histórias. Em 1690 já existia a Fazenda São Paulo. Então, creio que a Fazenda São Paulo, que é muito bonita, uma casa antiquíssima, mais antiga dessa região, eu creio. Ela deve ter sido construída em 1650, 1630, por aí assim. O primeiro dono dela foi Joaquim Trego. Esse é o princípio de uma grande civilização. Antes o que era mata, se transformou na terra prometida para muitos. Gente nova migrava toda hora para essa região fértil. Essa emigração transformou tudo isso em um polo industrial no meio do sertão. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto